1, 2, 3, GO! Se vocês quiserem ver o próximo vídeo aqui Carros No GTA San Andreas MTA Quem quiser jogar comigo aí, o nome do servidor vai estar na descrição Certo? E aqui em cima tá o Tudo 2 líder Diogo Vai dar um exemplo por nós aí em cima, tá ligado? Porta Shell Ah, meu, já é andando aqui sem esquecer de estar o carro O boletinho Outro passando em cima do meu carro Tinha um vermelhozinho aqui também Vai ficar da hora Esse daí tá perturbado hoje Nossa, tem uns aqui Embaixo já não tem Fechou Vamos ver aqui se tem alguma ajuda Esse carinha tá perturbado hoje Véi Pessoas aqui Isso aqui funcionou no meu carro de três vezes Nossa, essa rodinha aqui fica da hora Deixa ela branca aqui Ficar mais fácil de escolher Ó, da hora hein mano Dá uma rebaixadinha também Dá uma rebaixadinha também Que chave mano, curti Na rebaixadinha desse dia Mais um bocadinho Vamos fazer assim Deixar no talo mesmo Que chave Aquele jeito Tá espando tudo Pô, eu queria atirar um hacheque Essa barriguada aqui agora Ó a visão aqui ó Ih, será que vai arraspar? Vai agarrar no caso Lá vai Ó, entrando tudo Vou tentar Botar essa chota pra dentro agora Aqui vai Pam pam Nossa, fechou Cara, eu fiquei sabendo Que tinha um encontro aqui Só não sei se o pessoal ainda tá lá Porque eu achei que eu sou meio atrasado Não é? A praia aqui chave demais, hein? Vamos cortar o vidro Um carro tão baixo que tá Uma quebrada Vai ficar ruim Um dia nós teremos um desse, hein? Várias Várias Outras Várias Tirem Várias O que é que eles matem, né? Tá atrás do ponto dele E aí tá andando Tá atrás do outro estilo E aí ó, ó o bop Ih, vai que cheguei até atrás de nós Tô com um careca tipo do chão Pra acabar Ih, vai que me dá pra acabar Saúde É, esse é o bop E aí, vai que eles me abençam E aí, vai que eu fico A gente tá vendo? A gente vem Vespego Vespego Eita, rodei Olha lá que barra Eita, vamos aqui, vamos pra dentro da favela Vamos cimentar a favela aqui próximo Então vamos cair para lá que a gente para e atira em nós, tá ligado? Esperando o controle da salveira aí, mano Vamos pegar nós Esperando só todos os tiros Vamos controlar esses doidos aí Mas cada um não é mais vindo no chat, não é mais parar Vamos ver se vai vir, pô Acelerar aqui, tá ligado? Tem pera em nós Eita Eita Eita, eu acho que a saveira agarrou aí Só acho, não agarrou nada Ah, a polícia desistiu, hein Tá aqui esperando eles Desistiu, desistiu Uma reparada no carro, certo? Vamos dar um polícia janta E não aqui, ó Adorei, mano A gente tem caída pra cá e pronto Desistiu Quebradinha Ó Os minigos nele, ó Ó Chave demais aqui, mano É isso aí, cachorro É isso aí, cachorro Onde está o carro aqui? Fechado Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui, certo? Então já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal, caso tenha gostado E deixando nos comentários Quais casos vocês querem ver aqui no próximo vídeo Então é isso aí, fui! Tchau 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 Tchau